Pessoal, agora é o seguinte, o Ávila aqui resolveu inserir na definição 4.3 a ideia de continuidade. Então vamos pôr aqui na lousa o seguinte, continuidade, ok? É agora, continuidade. Quer dizer, o que quer dizer que a função é contínua? E também o que significa dizer que a função é contínua em um ponto? Então, continuidade. Então ele vai dizer aqui o seguinte, olha só que interessante. O disse que a função f é contínua no ponto x igual a, contínua em um ponto. Mas aqui ele já está, como ele falou antes, já estamos considerando que a seja ponto de acumulação. Então eu vou escrever o seguinte, imagina uma função de d em r. Até aí tudo bem, d em r. Imagina o caso particular em que a seja um ponto de acumulação. Só que veja só, você vai ver que entra um f de a aqui. Então também não adianta a gente dizer apenas que ela é ponto de acumulação. Seria mais interessante a gente dizer que ela é um ponto de acumulação que pertence ao domínio. Para a gente testar a continuidade ali. Então, no caso em que a pertence ao domínio, interseção, ponto de acumulação. Ele é um ponto de domínio que é ponto de acumulação também. Então, dizemos que f é contínua no ponto x igual a a, f é contínua no ponto x igual a a, se existir o limite, se existir o limite, 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 limite para x tendendo a f de x, e esse limite for igual a f de a. Então, vou simplificar aqui. Vou escrever o seguinte. Simplificando aqui a escrita do teorema. Se acontecer o seguinte, existe esse limite aqui e ele é igual a f de a. Limite para x tendendo a f de x for igual a f de a. Ponto final. Ponto final. Certo? Então, veja só. Continuidade para um ponto de acumulação. Agora, vamos no Elon. Vou colocar aqui uma obs. Elon. Porque ele vai deixar a definição parecida com a de limite, com epsilon e delta também. Olha só. Observação. Vou colocar assim. Elon. Elon. Olha só o que ele vai dizer ali. Para a gente poder dar uma ampliada aqui na nossa discussão. Olha lá. Uma função f, dois pontos, de x em r, definida no conjunto x, seria o conjunto d. disse, contínuo no ponto A do domínio quando, para todo y maior que zero, dado arbitrariamente, pode-se obter delta maior que zero, tal que isso aqui implica nisso. igual, quer dizer, igualzinho a definição de limite. Ele não tem o maior que zero aqui. Agora o x pode ser A, por isso que o x tem que estar no domínio. E não tem o L, é o f de A no lugar de L. No fundo, é uma adaptação disso aqui, né? Bom, como o A está no domínio, você não precisa colocar aquele maior que zero aqui. Você pode ter aqui o x em A, tá certo? Pode ter o x igual a A, né? E você tem que ver o que acontece também no x igual a A, né? Porque você vai ter que ver o f de A aqui também. Então ele tem que estar no domínio. Então, olha só que interessante. A gente pode ir de acordo... Então vamos colocar essa definição do Elon aqui, né? f contínua no ponto A significa... Vou colocar já naquela notação simbólica. f contínua. f contínua. f contínua. No ponto A, no ponto Azinho, significa... Dois pontos. Para todo Y maior que zero, existe delta maior que zero. Para todo Y maior que zero. Dado um Y maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá o quê? Lembra que a vírgula significa um E aqui. X pertencente ao domínio. X pertencente ao domínio. Eu vou usar aqui o D, né? Que a gente não está usando essa letra X. Está usando a letra D. X pertencente ao domínio. E módulo de X menos A menor que delta. Módulo de X menos A menor que delta. Implicam, né? Essas duas coisas. Que o módulo de f de X menos F de A menor que Y. Módulo de f de X menos F de A menor que Y. Aí o que acontece? Vamos ver o que ele vai comentar aqui, né? Ponto final. Essa é a definição dele. Você veja só. Ele não falou nada aqui de ponto de acumulação por enquanto. Mas ele vai falar aqui na próxima página, que é justamente o que eu quero comentar com você. Olha só. Está vendo? Olha só. Olha só que interessante. Antes, ele comenta um negócio interessante aqui. Bom, então o que é descontínua? Como que a gente pode negar que uma função é contínua no ponto A? Bom, se você negar esse ponto de vista lógico aqui, para todo Y dado vai existir um delta. Então, como é que faz isso aqui acontecer? Então, você negar isso aqui seria o seguinte. Vou tentar pensar por mim mesmo aqui. Antes de ler aqui o que ele está falando. Seria o seguinte. Existe um Epsilon para o qual todo delta que você pegar, isso aqui vai implicar que esse módulo fica maior ou igual que o Epsilon. quer dizer, aí eu estou mostrando que ela não é contínua no ponto A. Para todo Epsilon vai existir um delta. Então, quer dizer, se você conseguir um Epsilon, já que para todo tem que existir um delta, se você conseguir um valor de Epsilon, para o qual todos os deltas que você pegar maior que zero, módulo de X menos A menor que delta não implica isso aqui, implica o contrário disso, que seria um maior ou igual aqui, aí acabou, ela não é contínua. Então, olha só, chama-se descontínua no ponto A uma função f de X em R que não é contínua nesse ponto. Isso quer dizer que existe um Epsilon com a seguinte propriedade. Para todo delta maior que zero que você pegar, sempre que você fizer módulo de X menos A menor que delta, pode-se achar um X delta, tal que ele vai estar lá dentro, módulo de X delta menos A vai ser menor que delta, e quando você fizer módulo de F de X delta menos F de A, em vez de ficar menor que Epsilon, vai ficar maior ou igual que Epsilon. Isso aqui ele negou, esse negócio aqui, ele falou, bom, então ela é descontínua, é quando isso aqui acontece. Em particular, tomando delta sucessivamente pequeno, já que vai funcionar para todo maior que zero isso aqui, eu posso pegar ali 1,5, 1 terço, né? O que vai acontecer? Eu vou formando uma sequência desses X deltas aqui, uma Xn, que seria, né? X1, X2 no caso do meio, X3 no caso do 1 terço, né? Então, vemos que F é descontínua no ponto A perticente a XC, e somente C, existe um Epsilon maior que zero com a seguinte propriedade, para cada N perticente aos naturais, podemos obter Xn em Xão, com módulo de Xn menos A menor que 1 sobre N. Quer dizer, eu posso construir uma sequência que está convergindo para A, porém, a F de Xn não está convergindo para F de A. É isso, porque não está ficando menor que Epsilon aqui, está ficando maior ou igual, tá? Evidentemente, o módulo de Xn menos A menor que 1 sobre N implica que o limite de Xn é A. Quer dizer, você tem uma sequência Xn convergindo para A, mas a F de Xn não converge para A. Ele está dando uma ideia do que significa negar a continuidade. Negar a continuidade significa você construir uma sequência, certo? Convergindo para um ponto, para o ponto A, mas o F da sequência, F da Xn não converge para o F de A. Tá certo? Bom, olha só o que ele vai falar aqui. Aí a função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos, isso o Ávila vai falar também. Continuidade é um fenômeno local, tudo bem. Agora, é isso aqui que eu queria chamar a atenção antes da gente voltar para o Ávila. Se A é um ponto isolado do conjunto X, depois ele vai falar se for ponto de acumulação, né? Mas primeiro isolado. Se A é ponto isolado do conjunto X, isto é, se existe um delta maior que zero, tal que o único ponto do X dentro do A menos delta, A mais delta é o próprio A, isso aqui seria o caso de você pensar no conjunto dos naturais, que você pegar o número 3, né? Aí você pega delta igual a 0,1. Aí, imagina que o seu X é os naturais. Naturais, interseção, 3 menos 0,1, 3 mais 0,1, é só o 3, né? Então, o que acontece? Toda função vai ser contínua nesse ponto A. Em particular, se X for só de conjunto, se X for só de pontos isolados, ou seja, X é um conjunto discreto, como Z ou N, então a função vai ser contínua, porque ela vai ser contínua em todos os pontos, porque todos os pontos são isolados. E por que que isso acontece? Bom, eu penso o seguinte, né? Você viu que ele falou da negação aqui da continuidade, né? Como que você vai construir uma sequência convergindo para o ponto isolado? Uma sequência lá dentro do domínio, olha lá, X delta pertence a X. Imagina que o seu X é natural. Só os naturais, só os números naturais. Como que você constrói uma sequência convergindo para o seu ponto A e que o F de X delta não converge para F de A? Não tem como. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar esses diferentes intervalos aqui, XN menos A menor que 1 sobre N e vai chegar o momento, né? Que o único ponto lá dentro vai ser o próprio A. Então a sequência vai ficar A, 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 A que vai convergir para A. E o F de XN vai ficar F de A, 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 que é menor do que... Menos F de A vai dar zero, que é menor do que Y, não é maior ou igual. Então, quer dizer, você depois prestar atenção num conjunto onde você tem um ponto isolado, naquele ponto isolado você não consegue construir essa sequência aqui. Essa sequência aqui converge para A ao mesmo tempo que o F de XN menos F de A fica maior ou igual que Y. Então, quer dizer, tem uma razão lógica, sim, para isso aqui acontecer. Se o ponto é isolado, a função é contínua no ponto. E se o conjunto for só de ponto isolado, conjunto discreto, a função é contínua como um todo. Agora, quando o Azinho, além de pertencer a X, ele é um ponto de acumulação, e você veja que o Avila ele se restringiu a isso aqui. Por que ele se restringiu? Não sei, mas ele falou isso aqui. É aquela frase lá. Entendemos que A seja ponto de acumulação do domínio ao investigarmos a questão de F ser contínua. Então, no fundo, ele está se restringindo a esse caso aqui que o Elon está falando aqui. O A é um ponto domínio e ponto de acumulação. Isto é, A pertencente a X é um ponto de acumulação de X. Então, F ser contínua nesse ponto A equivale a dizer que limite para X tendendo a de F de X é igual a F de A. É exatamente o que eu escrevi aqui em cima. Limite para X tendendo a F de X igual a F de A, que eu copiei do livro do Avila isso aqui. Então, coloquei também um pouquinho do Elon aqui para vocês, para vocês verem uma visão um pouco mais ampla aqui da questão da continuidade. Vou só falar aqui também esse negócio do ponto isolado, que eu acho interessante e importante isso aqui. Então, olha só. observação. Observação. E um detalhe importante também, a definição anterior que a gente viu é a definição de limite. E a definição de limite a gente viu que está restrita a ponto de acumulação. Então, quando você pega o ponto isolado, realmente não dá para você calcular o limite tendendo a ele, porque ele está isolado. Ele não é um ponto de acumulação. Então, o que acontece? Para você testar a continuidade ali num ponto isolado, você não pode depender da definição de limite. Desse limite para X tendendo a F de X. Porque o limite para X tendendo a F de X já presume que o A é ponto de acumulação. Se o A for ponto isolado, não tem o limite indo para lá. Então, realmente, isso aqui é só para se for ponto de acumulação mesmo. E quando não for ponto de acumulação? O que eu vou escrever aqui. Elon também. Tirando do Elon, né? Se A é ponto isolado do domínio, entre parênteses, A pertence a D, mas não é ponto de acumulação, não pertence a D linha. Então, F é contínua em A. Aí depois você dá uma lida lá no Elon que você vê os detalhes. F é contínua em A. Só colocar essas duas coisas e voltar aqui para o Ávila, que agora ele diz aqui o seguinte, se uma função é contínua, disse que uma função é contínua em seu domínio, simplesmente a gente fala que ela é contínua sem especificar o ponto, se ela for contínua em todos os pontos desse domínio. então isso é importante colocar. Se F é contínua, eu vou colocar o contrário. Se para todo Azinho pertencente ao domínio temos F contínua contínua em Azinho, então dizemos que F é contínua. Então dizemos que F é contínua. Contínua, ponto final. Está certo? Bom, o pessoal está indo embora realmente. Então o que acontece aqui? Ele deu só essa palinha aqui na definição de continuidade, eu também procurei dar uma estendida ali e dar um pouco para o Elon. Agora eu vou gravar no terceiro e último vídeo a nossa discussão desses próximos teoremas aqui. está certo? Para a gente fechar com chave de ouro essa aula. Está legal? Ok, então vamos fechar a gravação desse aqui.